Mães de Camboriú passaram por momentos de tensão. Duas máquinas de lavar pegaram fogo praticamente ao mesmo tempo. A Juliana Assen está chegando, vai dizer como isso aconteceu. Algo muito incomum, né, Ju? Boa tarde. Oi, Caleb. Um alerta para os moradores e também para nós, né, que saímos de casa muitas vezes. Deixamos os eletrodomésticos ligados, serve de alerta também. Porque imagina só, pegar fogo em uma máquina de lavar roupas. Muita gente sai de casa, deixa a máquina ali lavando as roupas, sem preocupação, mas pode também causar um incêndio, assim como qualquer eletrodoméstico. Isso, essa situação toda, aconteceu ontem lá em Camboriú, em um conjunto habitacional feito de contêineres, um terreno ali que tem seis contêineres que servem de moradia para famílias. E essas pessoas ficaram bastante assustadas ao perceber que uma máquina estava pegando fogo e logo as chamas se alastraram rapidamente e pegaram na outra máquina que estava ao lado. Uma inquilina informou essas situações aí para os bombeiros que foram chamados e atenderam essa ocorrência. Nesse caso, a causa do incêndio seria a sobrecarga na rede, já que a tomada estava derretida. De acordo com os bombeiros, o fogo estava embaixo da máquina, causando uma possível sobrecarga no capacitor. É importante destacar que esses incêndios, né, em eletrodomésticos, eles são comuns, por isso tem uma série de orientações dos bombeiros militares de Santa Catarina. Uma delas é certificar que as instalações elétricas da residência seguem os padrões indicados, evitar o uso dos plugues T ou os Benjamins, não ligar diversos aparelhos numa mesma tomada, isso pode gerar uma sobrecarga, desligar os aparelhos elétricos, eletrônicos sempre que sair de casa, né, como eu disse, evitar também as chamadas gambiarras, né, e se tiver qualquer manutenção nos aparelhos, né, na rede elétrica principalmente, é indicado, é o que tem que ser feito, é chamar um eletricista, não fazer por conta própria, porque pode dar problema, sim. Se houver um incêndio, outras dicas são nunca jogar água em aparelhos energizados, se for um princípio de incêndio, utilizar extintores CO2 ou pó químico seco, se não conseguir apagar o fogo, sair do imóvel e ligar rapidamente para o 193. Mesmo se tiver um incêndio pequeno ali, é importante também acionar os bombeiros para ver se está tudo certo, se esse incêndio não vai acontecer novamente, e desligar a rede elétrica e também a central de gás ali da residência, e também evitar entrar no imóvel e inalar a fumaça, porque muitas vezes, Caleb, o maior problema não é a pessoa ter queimaduras por causa do fogo, mas sim ter problemas, acidentes ou até morrer, porque inalou muita fumaça no incêndio. Volto com você, com esse alerta, aí no estúdio. Muito obrigada.